Salve galera! Beleza, Lorde Brian de volta com Red Dead Redemption 2, jogando aqui com Arthur Morgan, montado aqui no meu Shire Negro, o Conan. Estamos aí no capítulo 6, cada vez mais perto do final. Estou indo em direção a Butcher Creek, porque tem uma missão aí secundária para eu fazer por lá. Eu acho que ela é bem interessante, bem legal, eu já vi como é que é. Então é para lá que eu estou indo com Arthur Morgan, para dar sequência à história e à nossa série O Domador de Cavalos, que começa agora. E aí está, Butcher Creek. Chegamos. Então isso aqui galera, é uma vila, uma aldeia muito decadente. Todo mundo tem um aspecto ruim, todo mundo tem cara de doente. Até os animais, os animais também são magros, cheios de ferida na pele, as pessoas também. Tem umas pessoas bem esquisitas, é um lugar misterioso. E também, você vê que cheira a decadência, a pobreza, a dificuldade, olha aí. Não é um lugar saudável, é um lugar ruim. Vamos dar uma olhada aqui em Butcher Creek. Mas é um povo pacífico. Eu nunca passei por aqui, fui ameaçado ou agredido. Olha aí. Tem um morador aqui que é bem famoso no jogo, que é aquele que tem... É esse aqui que está tocando o banjo. Vamos dar uma olhadinha nele. Inclusive, ele é referência, ele é baseado em uma pessoa que existiu na vida real. Tem exatamente uma foto dela tocando banjo com essa doença aí que ele tem. Olha aí, galera. Mas ele é alegre, hein? Aí falou que não gosta de pessoas tão perto dele. Tá certo. E tá aí. Tocando o banjo dele, fazendo a festa dele aí. Mesmo com a condição que ele tem. Então vamos lá, vamos na missão. Poxa, eu tô achando que a missão sumiu. Eu acho que talvez essa missão só seja de noite. É, tinha missão aqui, só me sobrou a do Dutch e a daquela senhora, a viúva. Olha aí, a Charlotte. Então vamos para a do Dutch que já tá mais perto. Vamos deixar a do Butcher Creek para outro dia. Mas serviu pelo menos para mostrar aquele tocador de banjo lá. Já tá tocando lá de novo, hein? Povo pacífico, mas se você dá um tiro aqui dentro, aí eles todos se juntam para atacar você. Aqui está o cavalo do Mike aqui, ó. Cavalo bonito. Eu acho que ele é um Missouri Fox Trotter único, só tem ele com essa aparência. Esse aqui é o do Bill. Também é um Shire. Esse aqui eu não lembro de quem é, o Boaz. Ah, sério? Olha o Arthur fingindo que não sabe. Olha o Arthur fingindo que não sabe. Então tá aí, todo mundo tá estressado aqui por causa do Dutch. Tá todo mundo percebendo que ele só tá tomando decisão errada, só tá fazendo besteira. E a gente não vê o Dutch desde aquele episódio em que a gente ficou encurralado ali na beira de um precipício pelo exército. Quase morremos, a gente teve que se jogar. E o Dutch que me enfiou pra variar nessa furada, né. Olha o Jackzinho aqui. E aí, pequeno Jack. Ele me vê, ele sai. Isso tá acontecendo algumas vezes. Não gosto de acordar aqui. Ele não gosta desse lugar, o Jack, olha aí. Caramba. E aqui está o Dutch, a Cobra. Ih, olha esses caras, hein. Olha essa pinta. E aí, olha essa pinta. Ih, caramba. Ih, caramba. E aí, caramba. Meu último filho, não. Quando eu era a tua idade, eu lutava. Eu vi a morte. Eu matou. Os meninos que eu conheço estavam mortos. Meu primeiro-não, seu irmão. Hedy's head smashed by a drunken soldier. Minha esposa, minha esposa, tinha a throat slit. Eu me fez paz. Eu não sabia que eu confia, mas eu não tinha escolha. Talvez você está certo. Talvez a morte lenta é pior do que uma coisa rápida. Talvez nenhum desses caras é bom. Talvez um mundo, em que eles vêm para nós, é um mundo que não podemos endure. Mas endure, mas endure, nós devemos. Pai, você está cansado. Não morre por orgulho, meu filho. Nós já morreu muito com esse trigo. A terra, a água, eles não têm orgulho. Eles endure, e nós devemos endure. Caramba, cabeça dura. Ele está com pintura de guerra, o águia voando. E está indo para a guerra. Acho que hoje é episódio de guerra, hein, galera. Oh, cobra nojenta. Desconfiando de mim, cara, do Arthur, que foi o braço direito dele em todas as situações. Caraca, e agora foi todo mundo, hein. Hoje o episódio vai ser louco, vai ser loucura, hein. Então está aí, galera. Cavalgando para a guerra, hein. Cala a boca, ô puxa-saco nojento. Ih, é o John. Olha aí, todo mundo discutindo. O que está acontecendo com vocês? O que aconteceu com a lojalidade? Sim, o que aconteceu? Obrigado, Javier, Bill. Agora, não importa como chegamos aqui, esses homens precisam de nossa ajuda. Eu tenho um plano, esse é o plano. Então, se inscreva com a minha ou se inscreva. Porque eu estou cansado de essa constante descente. Lá, cansado disso. Vamos lá. Então vamos lá. Olha as minhas bases ali baixando, ó. É doença. Vamos comer aqui enquanto a gente não chega rápido. Vamos lá. Uma carnezinha. Olha aí, tosse. Que isso? Ih, já está tendo a batalha. Caramba, o bicho está pegando já lá na frente, hein. E o Eagle Fly está ruim, hein. Está na situação ruim. O águia voando. Vamos embora. Até a Eddler está vindo aí. Galera, é tão guerreira quanto qualquer um deles. Olha o John Marston. Está todo mundo que sobrou, né, galera. Só acho que a cobra do... O desgraçado não veio, né. O Micah, deixa eu ver. Ih, olha aí os campos de petróleo. Tacaram fogo, né. Caraca, nossa, a situação dele. Caraca, nossa, a situação dele. Come on, Arthur. I'm gonna try and save him. This fight is unwinnable. You go and distract them and let me get to him. Have it your way. The rest of you ride with me. Let's meet up at the factory. Let's ride! Go with him, try and help there, I'm better off alone. Caraca, dois times. Vamos lá. Valendo, hein. Cara, que cavalgada bonita. Primeira vez. Esse aí já tinha morrido, né. Caramba, acertaram um ali, cara. Caramba, estão acertando muita gente, cara. Já tinha morrido. Já tinha morrido também. Caramba. Caramba, caramba. Caramba. O negócio tá feio, hein. Esses caras da torre estão estragando. Caramba. Pronto. Já melhorou muito sem os caras da torre, hein. Nossa senhora. Ufa. Cadê o Eagle Flies? Nossa. Olha, olha a Edri. Caramba. Olha, olha a Edri Sedler, cara. Essa mulher é muito doida. Vamos lá, rápido, rápido, rápido. Caraca, olha o incêndio, cara. Pô, esse episódio tá muito legal, hein, galera. Que missão bacana. É, sou eu. Então, vamos lá. Oh, o que que é esse cara aí, mano? O que é esse cara aí, mano? Esse amigo. Olha ali, os índios. Caraca, aqui tá sinistro. Olha o trem passando ali, que louco. Olha a série, mano. Ela é muito louca, cara. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eita. É, essa daí eu fui que nem a série, e não posso ir que nem a série, porque eu não sou a série. A série é que pode sair correndo por aí que nem uma louca, atirando, que ela não vai morrer, mas eu morro. Então, vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Opa, tem alguém em cima da torre? Vamos embora. Vamos embora. O que tipo de homem são vocês? Eu já tive isso com vocês fãs. Você tem que ter que seguir a vida. A morte agora, você animal. Você tem que ter que ser um homem. Eu tenho 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 que ter que ser um homem. Vamos lá, vamos em frente. Caraca, que isso Que isso Não, 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 não Eu não Só assim mesmo Vambora, vambora, vambora Você se protege aqui Você não acha que você pode ganhar isso? Calm down This war is just beginning Come on, let's go through the train Vamos lá, olha quantos mortos O bicho pegou feio demais aqui Isso, protegeu ali na hora Ó, levou Caraca Vamos embora, vamos embora É o Dutch ali Caraca, bicho Tá muito sinistro isso aqui Tá insano esse tiroteio Perdeu na mão Eita, eita Eita, eita, eita Corre, corre Deveu me deixar matar o Dutch Parece que agora foi Cara, que que foi isso Desgraçado Vamos lá, vamos lá com o Dutch Cara, nem sei o que aconteceu Com o águia voando Já ouvi, seu rouco Tá aí, o águia voando tá vivo Você é um homem É claro, você é um homem É o homem comum É o mesmo Como sempre O que é isso, Arthur? O que é? Eu não te entendo Não entendo Não entendo Ah, a dúvida A dúvida A dúvida Vamos lá, ele sai daqui Todos eles Vamos lá Vamos lá Vamos terminar as coisas A que? A dúvida O que que é? Qual o plano do Dutch? Vamo ver o que que é, galera. A gente já foi lá. Isso mesmo. Isso é melhor, Arthur. Um pouco de ajuda. Vamos lá, filho. O que nós estamos procurando? O dinheiro, o dinheiro? O dinheiro. O dinheiro. O dinheiro. Há contos de estados aqui. Muitos deles. Eu pensava que você estava prestando atenção. O Cornwall tinha um negócio com o estado. Ele estava sendo pagado para desenvolver a região. Contra o deseo do governo federal, como eles não queriam problemas com os indianos. De qualquer forma... Então, nós conseguimos, e estamos terminados? Estamos quase livres? Sim. Se estivermos certos... Seria tão bom... O melhor dos tempos. Mas, vamos lá. Não me confundem mais. Veja o lugar. Eles têm que estar aqui em algum lugar. Olho da Águia. Olho da Águia. Bem, a mesa... Tem coisa. Também tem uma coisa ali. Vamos lá. É... Tem coisa aqui. Vamos lá. É... Tem coisa aqui. Vamos lá. O guarda-roupa. O guarda-roupa. Opa. Um maço de dinheiro aqui. 20 dólares. 20 dólares. 20 dólares. 20 dólares. É isso. Um maço de dinheiro. Um maço... Quantos? Um... 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 Um monte de milagre. Talvez mais. Oh... Nós estamos quase lá. Arthur... Nós estamos quase lá. Mr. Morgan... Vamos voltar. Vamos sair daqui Arthur. Será, galera? Mas não, né? Seria o que o Arthur Morgan precisava para ficar livre o resto da vida dele. O que resta, né? Porque a vida dele não resta muita coisa, mas... Pelo menos... Ele poderia ir embora, de repente visitar Mary ou não. Já meio tarde demais para isso também. Ih, olha aí. É um exército. Agora mais tiroteio. Quando a gente acha que já estava bom, ainda não, hein? Ela pulou. O que é isso? Caraca! Nossa, já era. Caramba, o Dutch deixou a gente morrer. Não ajudou. Olha quem que salvou a gente, galera. Foi o águia voando que nos salvou. Ah, não! Cara, eu vou mirar no meio da testa desse desgraçado. Ah, não! A gente não tem controle. Não tinha como controlar. A gente tem que aproveitar quando a mira passa no cara. Eu queria mirar na testa, mas não deu. Vamos embora, de novo, hein? Putz, o águia voando, morreu nos salvando, cara. Vamos lá. Que maldito... Nossa, cara. Olha o Dutch, desgraçado. Já era. Acabou a senância de Dutch. É, mas eu não importava. Agora ele tem o dinheiro, não importa quem vive, quem morre. Ser um filho do mamãe. Eu tenho que levar o filho dele para o seu pai. Como você deseja. Normalmente ele está, hoje em dia. Claro. Vamos lá. Temos que voltar ao campo e se preparar. Vamos rodar! Eu vou voltar quando eu posso. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. E eu vou ficar com você. E eu vou ficar com você. Não, eu vou sair daqui, por favor. Isso não vai ser nada legal. Caraca, bicho. O Dutch está muito desgraçado. O cara só quer o dinheiro. Ele deixou a gente. Ele olhou e foi embora. A gente estava morrendo. Quem salvou a nossa vida foi aqui, o índio. O cara, o águia voando. Eu já tenho isso. Apenas tudo isso. Você não tem nada a ser desculpa. Você sabe. Dutch? Dutch é... Eu acho que a minha ideia é que ele usou você. Ele não estava tentando ajudar ninguém but himself e seus próprios princípios loucos. Nós somos homens, ninguém nos fez fazer nada. Talvez eu estou falando para as minhas pessoas, tanto para as minhas. Nós vimos que ele se tornou louco, e... Nós não conseguimos acreditar e... Nós seguimos ele, de qualquer forma. Então, agora estávamos naquela época. Você vê a situação na reservação. É melhor se derrubar a luta, do que se desanda. Seus pessoas merecem melhor. Você está bem, Charles? Não, realmente. Toda essa morte, e por quê? Só para que possamos ter o suficiente dinheiro para poder escapar do que fizemos? Há um... Há um motivo para isso. Lá de que não pudesse ser cruzados. Nós até ajudamos algumas pessoas. Esas lá de que já foram embora por algum tempo agora. O tempo chegou para nós desenharmos nossas próprias linhas, Arthur. Decide de onde vamos daqui. Eu te juro. Eu te juro. Lá lá atrás... O Dutch apenas estive e assistiu. Se não fosse para as minhas linhas, eu seria... Eu sei. Eu sinto que ele descreveu para o tipo de homem que ele nunca nos disse. Talvez. Ele apenas se tornou mais quem ele realmente é. Eu não sei mais. Não sei mais. Eu só me sinto que um maluco. O dinheiro? Esses contos? O que é que é? Eu não quero dar dinheiro. Tem muito sangue na ele. Vamos apenas pegar esse cara para o seu pai. Você é um amigo aqui? Meu amigo? Ele é um homem bravo. Sem medo. Sempre tem sido. Isso não vai ser maluco. Nós vamos tentar encarar mais homens do norte. Onde que podemos. Muitos estão prontos para lutar. Não. Isso é terminado. Para todos nós. Peter? Sim. Peter? Está tudo bem, irmão. A gente está chegando. A gente está chegando mesmo. Tente de continuar. Você vai estar com seu pai em breve. Vamos ver se vai dar pelo menos tempo dele ver o pai. Não. Acho que ele vai morrer, galera. Águia voando, hein. Um personagem que demorou a entrar na história, mas entrou forte, né. Entrou com tudo. Pena que entrou num momento mais ruim da história, né. E essa cavalgada aí deve estar fazendo a hemorragia piorar, né. Tudo que ele não devia estar fazendo era isso aqui. Olha o pai dele. Chuva caindo. Vamos lá. Já perceberam, né. Olha o Igor. Traga ele para mim. Caraca. Vamos ver se ele tem alguma cura aí. Não, não vai dar. Aí é despedida. Caramba, só deu tempo do pai encostar nele, gente. Meu filho. O que eles vão fazer agora? Eles devem ir. E rápido. Eu vou estar e ajudá-los. Quem? Quem? O pessoal da gangue lá. Galera boa. Série. Então o Charles, galera. Acho que a gente já não vê mais o Charles. O Charles. O Charles vai ficar aí com o povo. Indígena. E acho que... Palpite meu. Acho que ele não volta mais. Ele vai ficar aí. E pronto. O personagem aí é muito legal. O Charles. Sempre foi amigo. Então o episódio... Olha aí. Passando mal, hein. Olha a visão ficando turva. E cara. É que não tem quem salve ele não. Força aí Arthur Morgan. Força. Uma criança. Caraca. Não melhorou ainda, hein. Ele voltou. Está cada vez pior a doença. Já deu para perceber, né. Agora as vezes que ele passa mal demora mais para recuperar. Caramba. Quanto tempo será que passou? São alemães, hein. Você tem nos salvado. Quando nós realmente precisávamos. E agora nós não podemos nos salvá-los. Ah, olha aí. Aquela família alemã que ele salvou que tavam... Tinha sequestrado um marido. É... Acho que eram os oldriscos. Caramba, ele não ficou bom ainda, hein. Caramba, olha a cara dele, galera. É muito bem feito. Muito real. E é assim que termina o episódio de hoje. Um episódio extremamente importante e decisivo aí na história. O Dante mostrou a cara dele, a cara atual dele. Eu não sei se ele foi sempre assim. Ou se ele enlouqueceu. E morreu o Águia Voando, filho do chefe indígena. Arthur Morgan. Está cada vez pior da doença. As coisas só pioram, mas... O episódio foi muito importante e muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí nos dois canais. Do Lorde Brian e do Conde Brian. Ative o sininho nos dois. Me sigam no Instagram. E deixe o like. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.